Os chefes de Estado de Angola, João Lourenço, da República Democrática do Congo, Félix Tshisekede, e do Ruanda, Paulo Cagame, reunidos ontem em Luanda, acordaram um cessar-fogo na fronteira entre a RDC e o Ruanda, sob tensão entre grupos rebeldes. Nesta cimeira tripartida, os chefes de Estado decidiram igualmente a criação de um mecanismo de observação ad-hoc, para além do existente a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. É com satisfação que devo anunciar que tivemos progressos positivos, a nosso ver, na medida em que acordamos um cessar-fogo, entre outras medidas que constam do roteiro que acaba de ser apresentado, e decidimos pela criação de um mecanismo de observação ad-hoc, para além do existente a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. O mecanismo ad-hoc terá à cabeça um oficial-general angolano, disse João Lourenço, que destacou o facto de terem acordado a realização da reunião da Comissão Mista entre a RDC e o Ruanda, na próxima terça-feira, dia 12 de julho, em Luanda, depois de reunida pela última vez, já há um bom tempo, na cidade de Kigal. Como forma de restabelecer a confiança perdida entre os dois países, esta primeira reunião da Comissão Mista entre a RDC e o Ruanda terá lugar aqui na cidade de Luanda, já na próxima terça-feira, portanto, no dia 12 de julho. Portanto, houve um entendimento perfeito entre nós, entre os três chefes de Estado, que conduziram, portanto, os resultados que eu acabo de anunciar. Os chefes de Estado encontraram-se em Luanda para juntos encontrarem o entendimento necessário entre os dois países vizinhos e irmãos, a República Democrática do Congo e a República do Ruanda.